A Maria da Penha e na discriminação de soluções tecnológicas. Por fim, dando o ritmo do desfile, é a banda do projeto Vivendo com Música do 6º Batalhão de Polícia Militar, que iniciou suas atividades no mês de fevereiro de 2012 e com o apoio do Fundo da Infância e da Juventude, do FIA, busca crianças, adolescentes e jovens da comunidade para ensiná-los música. O helicóptero da 5ª Companhia de Aviação Águia 4, com sede em Lages, estará realizando um sobrevoo, demonstrando o fato... ...e educação destinada à preservação do meio ambiente. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Aplausos